Por mais de uma década, o artista Derek Young transforma as praias de Hong Kong em verdadeiras obras de arte. As criações são feitas com ferramentas caseiras, como uma vassoura de jardim, e usam a faixa de areia como tela. Sempre uso uma câmera ou um drone para registrar meus desenhos, já que os drones estão mais acessíveis agora. A maré irá limpar minha criação depois. É uma pena? Não acho. É natural. A maré alta e a maré baixa fazem parte da natureza. Geralmente, as praias escolhidas são localizadas longe da confusão das áreas urbanas do país. Algumas ficam a mais de uma hora de caminhada. Para Young, os trabalhos começaram como uma válvula de escape do caos da vida cotidiana em meio à natureza. Após as recentes políticas de desenvolvimento de Hong Kong, como a possível criação de ilhas artificiais, ele espera que sua arte consiga transmitir uma mensagem ainda mais importante, proteger a natureza das intervenções urbanas.